Qual será o tamanho do primeiro corte dos juros nos Estados Unidos? Essa expectativa ganhou força hoje de manhã com a divulgação do payroll de agosto, que é o principal relatório de emprego dos Estados Unidos. Os dados são do Departamento de Trabalho Norte-Americano, que mostraram que foram criadas 142 mil novas vagas em agosto, abaixo do esperado pelo mercado financeiro. E para comentar essa divulgação, está aqui ao meu lado o Tiago Abeste, que é editor do Bom Dia Mercado. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, Priscila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Mercado e Companhia. Eu queria que você comentasse, então, sobre essa expectativa. O que a gente pode esperar a partir de agora? O mercado está bem dividido. As apostas hoje de manhã foram oscilando. Mas o dado de agosto veio abaixo da expectativa do que o mercado estava esperando. E, além disso, os dados de julho e junho foram revisados para baixo. Isso está indicando uma desaceleração forte do mercado de trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados que foram divulgados hoje, então, pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Em agosto foram criadas 142 mil vagas. A expectativa era 165 mil vagas. O dado de julho foi revisado para 89 mil. O que tinha sido divulgado anteriormente foi 114 mil. O de junho foi revisado para 118 mil. Inicialmente eram 206 mil. E a taxa de desemprego ficou em 4,2%, que é a mesma do mês anterior. Essas revisões para baixo estão mostrando o quê? Que o mercado de trabalho está desacelerando em um nível elevado. Isso gera um pouco de preocupação porque existiu há algum tempo, inclusive o receio de que a economia americana estava entrando em recessão e que o Fed, o Federal Reserve, pudesse ter atrasado demais o corte de juros nos Estados Unidos. Diante desse quadro mostrando essa desaceleração do mercado de trabalho, as apostas hoje de manhã, logo depois da divulgação desse dado, eram a maioria apostando de que o Fed ia cortar 0,5 ponto percentual no dia 18 de setembro, que é quando tem a reunião do Fed, e a minoria estava achando que podia ser 0,25. Depois, durante a manhã, esses dados foram oscilando, até que agora há pouco o governador do Fed deu uma declaração dizendo que realmente os dados do mercado de trabalho americano estão mostrando uma desaceleração acentuada e que chegou a hora do Fed agir. Então, agora, a maioria do mercado está apostando que no próximo corte, se realmente acontecer, que é o que tudo indica, vai ser de 0,5 ponto percentual. E hoje, lembrando, né, Pri, a gente está com uma taxa de juros nos Estados Unidos entre 5,25 e 5,50 ponto percentual. Então, tudo indica que realmente vai haver esse corte e que ele deve ser um pouco maior do que estava previsto inicialmente por causa dessa desaceleração no mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Tá certo, viu, Tiago? Obrigada aqui pelas suas atualizações. Uma excelente sexta e até semana que vem. Até semana que vem. Bom fim de semana para todo mundo.